Apoio Cultural, Oral Sim, sua referência em plantes dentários, Alcoa. Apoio Cultural, Oral Sim, sua referência em plantes dentários, Alcoa. A sexta-feira é sempre muito bem-vinda para todos nós, não é mesmo? Mesmo que você for trabalhar aí no fim de semana, acho que já fica um gostinho especial, né? Só de saber que tem aí um sábado, um domingo, uma folguinha merecida, não é não, meu amigo? Pois é, sexta-feira, dia 19 de julho de 2019, a gente vem com muitas notícias e informações. Hoje, inclusive, nós temos pizza! É, sexta-feira já é tradicional, você já até sabe, não é mesmo, plantonista? Só, nós temos sorteio de pizza, no último bloco nós anunciaremos aqui o sortudo ou a sortuda que vai poder buscar na semana que vem uma pizza aqui. Na verdade, é um vale pizza, né? Você não vai pegar a pizza aqui, você vai pegar um vale e vai pegar a sua pizza lá na cabana, a pizzaria parceiraça do plantão 47, viu? Então, hoje é um dia com gostosuras, viu? E, claro, já peço para você participar. Como eu disse, nós temos pizza, então você vai participando conosco e, dessa forma, você, com certeza, vai concorrer a esta pizza. Olha o WhatsApp aqui, ó, 999273591. Você manda a sua mensagem e estará concorrendo. Então, aí é uma pizza e, claro, manda um boa noite. Manda a sua denúncia também, que, é claro, a gente pode apurar aqui para poder ajudar nessa sua reivindicação. Manda o seu abraço. Muita gente faz até declaração aqui um para o outro, que estão todos acompanhando o plantão 47, hein? E também no nosso Face, né? O Face está na tela, ó, facebook.com.br tvplanweb. É onde você pode também comentar embaixo, você pode curtir, compartilhar. Se você estiver conosco na nossa live, muito obrigado, viu? Continue conosco aqui pelo celular ou pelo computador, onde quer que você esteja, hein? Olha, vamos trazer os primeiros destaques do plantão desta sexta-feira? Vamos lá, hein? Os destaques, aquilo que nós iremos repercutir hoje, ainda aqui, no programa Plantão 47. Um motorista deixou um cachorro dentro do veículo por cerca de uma hora, na manhã de hoje, na área central de Poços de Caldas. Homem tem carteira arrancada do bolso e furtada no centro da cidade. Mais um celular foi encontrado com o Reducando, dentro do presídio de Poços de Caldas, o terceiro em três dias, hein? Pois é, vamos a outros destaques. Coloca a Letícia aqui na tela pra nós. Chega mais, Letícia, com alguns dos destaques que ela traz no Plantão 47. Fala ali. Guarda Municipal apreende quatro adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, suspeitos de furtarem um cavalo e uma égua do Centro de Controle de Zoonoses, ontem à noite. Criminosos furtaram uma televisão 55 polegadas e um notebook de uma casa, ontem, no bairro Vila Matildes, zona sul de Poços de Caldas. E você vai ver ainda, dois jovens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil após furtarem chocolate ontem à tarde em um supermercado na Zona Oeste de Poços de Caldas. Esses são alguns dos destaques do Plantão 47 dessa sexta-feira, que já está no ar. Perfeito, muito obrigado, Letícia. Ela ainda volta aqui no Plantão com muito mais informações, notícias e as matérias do jornalismo aqui do Grupo CIOF de Comunicação. E, pessoal, já que nós falamos de pizza, é hora de falar da Cabana Pizzaria, hein, gente? Você sabia que a Cabana Pizzaria tem também almoço, gente? É, e além de tudo, tem o drive-thru. Você pega de um lado a sua, faz o seu pedido de um lado e pega a pizza do outro, quentinha, pronta para você saboreá-la em sua casa. Mas conheça também o nosso salão lá no Jardim Amariles, viu? Pizzas deliciosas, além de um chopp delicioso, tem até brinquedoteca para a criançada também, viu? Onde elas vão poder se divertir enquanto você fica sossegadinho ali, viu? Tem a pizza de Cussella, vale muito a pena, pede uma pizza de Cussella. Avenida João Ferreira Gonçalves, 45 Jardim Amariles e o drive-thru na João Pinheiro, 340. Cabana Pizzaria, liga lá, 3712-6074. Muito bem, vamos de notícias, principais informações para esta sexta-feira, hein? A Guarda Municipal apreendeu quatro adolescentes com idades entre 16 e 17 anos após tentarem furtar cavalos do Centro de Controle de Zoonoses na noite de ontem, viu? Ó, não é a primeira vez que acontece, dessa vez foi uma tentativa, né? Já que houve essa interceptação por parte da Guarda Municipal, mas a galera tá fazendo uma bagunça, um forfé lá no CCZ, viu, gente? Parabéns à AGM, legal demais a denúncia que foi feita, viu? De acordo com a Guarda Municipal, os menores, eles pularam a porteira do CCZ, entraram no curral e tentaram furtar um cavalo e uma mula. O funcionário que trabalha no local, ao perceber os adolescentes que estavam colocando cabrestos dos animais para a Guarda Civil Municipal, foi informado imediatamente e uma equipe esteve no local, viu? Assim que os meninos avistaram a viatura, eles soltaram os animais e saíram correndo dali, viu? Mas eles foram alcançados e abordados na rua Lilisa Otoni, em frente às furnas Centrais Elétricas. Durante a busca pessoal, foram encontrados com os infratores dois cabreços, que são exatamente aquele da foto, que vai aparecer daqui a pouco aqui também, ó. Para os agentes, os meninos relataram que iriam retirar uma mula e um cavalo, aí os cabreços, ó. E um cavalo que foram apreendidos e eram de propriedades deles. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Agora, é um fato muito inusitado, porque a pessoa tem o seu animal apreendido, se ele foi apreendido é porque ele estava solto, ninguém estava dando nem atenção para ele, ninguém estava dando valor nenhum. Aí, quando ele é apreendido, aí eles vão lá e tentam furtar, né? Parece que a adrenalina sobe para fazer uma situação dessa. E aí, felizmente, esse funcionário do CCZ ouviu alguns barulhos, né? Imediatamente entrou em contato com a Guarda Municipal, que chegou de maneira bastante rápida também, e conseguiu flagrar os mesmos, tentando levar uma mula e um cavalo, viu? Agora, como é que faz, né, gente? Existe, sim, uma multa, né? Para quem tem esse animal apreendido e tudo mais, para você reavê-lo. Afinal, você deixou ele solto na rua, né? Aí não está certo também, né? Não, plantonista. Mas aí, agora, o que acontece é exatamente isso. Nós tivemos essa interceptação. É legal a gente saber que a Guarda Municipal está atenta com esses casos. E, salvo engano, é uma das primeiras vezes, se não for a primeira vez, que conseguimos realmente interceptar um furto, viu? Havia realmente o flagra, né? As pessoas tentando levar um cavalo ou uma mula. Porque nós já tivemos vários casos, conversando, inclusive, com a veterinária lá do CCZ, em outras matérias, né? E tudo mais, sobre essa situação que é caótica, né? Eles já fizeram de tudo ali no curral. Já fecharam, já passaram ferros lá para evitar que fossem furtados. Mas aí o pessoal vai lá, consegue arrombar. E aí, ao conseguir arrombar, eles levam esses animais, hein? Dois jovens foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil, após furtarem um chocolate, um não, vários chocolates de um supermercado, na tarde de ontem, na Zona Oeste de Posto de Caldas. Mas eles foram bastante audaciosos, viu? Confesso que eles foram bem, bem audaciosos, porque eles cometeram um crime mais de uma vez. Para a Polícia Militar, o segurança do estabelecimento comercial relatou que um jovem de 19 anos entrou no supermercado por volta do meio-dia e furtou diversos chocolates. Aí, nesse momento, ele conseguiu levar mesmo. Mais tarde, por volta das 5 horas da tarde, esse jovem retornou acompanhado de outro, de 18 anos, e juntos furtaram algumas barras de chocolate. Mas, desta vez, os dois foram detidos pelo segurança, viu? Para o segurança, os suspeitos relataram que parte das barras de chocolate eles já tinham comido. E a polícia esteve no supermercado e, durante busca pessoal, encontrou com os suspeitos mais barras de chocolate. Eles relataram à PM que venderiam parte dos chocolates furtados também. Os dois rapazes foram encaminhados à unidade de pronto atendimento, à UPA, e, em seguida, à delegacia da Polícia Civil. Então, eles pegaram o chocolate em duas oportunidades. A primeira, ele foi lá, né? O primeiro jovem de 19 anos. Ele furtou, tal, conseguiu vazado ali, sem ser percebido. Na verdade, o segurança tinha percebido, porém, não conseguiu interceptar ele. Aí, ele pensou, pô, tô conseguindo roubar isso aqui? Vou chamar um compadre, um comparsa comigo, né? Pra gente conseguir realizar um crime legal, pegar mais coisas e assim vai. Aí, ele chamou mais um pra voltar lá. Por isso que eu tô falando que é audácia, né? O cara comete um crime uma vez, vê que não aconteceu nada de ruim, vamos de novo, leva mais um com ele, né? Pra conseguir levar mais chocolate. Segundo eles, eles mandaram pra dentro alguns chocolates, e os outros eles utilizariam para venda, viu? Então, realmente, nós tivemos, mas felizmente aí, o segurança conseguiu perceber, e houve, então, também, esse momento que eles foram apreendidos, né? Foram encaminhados. Olha, agora eu quero falar especialmente com você, papai, com você, mamãe, que quer tornar o seu pequeno em um grande leitor. Você já conhece a leiturinha? Ó, vou contar pra você. A leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Que coisa linda, hein? Nasceu aqui em Poços de Caldas, e hoje, após cinco anos, já está presente em mais de 5 mil cidades, pra 150 mil famílias. Todos os meses, a leiturinha envia pra você livros com temas selecionados para a idade da sua criança. E também uma surpresinha pra brincar, montar, colecionar e usar todos os dias, hein? Por isso, receba a leiturinha em sua casa, e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Acesse o site leiturinha.com.br, e ainda, receba seu kit com presente especial a partir de R$ 29,90. Leiturinha! Família que lê junto é outra história. Bom, criminosos furtaram uma TV de 55 polegadas e um notebook de uma residência localizada no bairro Vila Matilde, na zona sul de Poços. Para a polícia militar, a vítima relatou que a casa localizada na rua Frei Cristóvão Figueiredo é de propriedade dos pais dela e que estão viajando. Mas retorna hoje. Ao verificar se estava tudo em ordem para o retorno dos donos da casa, a mulher constatou que criminosos arrebentaram a cerca elétrica do muro dos fundos e entraram na casa, furtando a TV de 55 polegadas e o notebook. A polícia realizou um patrulhamento pelas imediações do bairro, porém, nem os suspeitos, nem os produtos foram localizados. Agora, é muito tenso, porque, pensa bem, você ainda coloca uma cerca elétrica na imaginação de que você evitaria exatamente isso, um furto. evitaria um assalto e tal. Eles conseguem arrebentar a cerca elétrica, entrar na casa. Como o pessoal estava viajando, eles tiveram tempo ainda para poder pegar, pensar, olhar. Vamos levar o quê? Essa TV? Vamos levar a TV? Vamos levar o notebook e tal. Tranquilinho. Não é mesmo? Então, a gente vê aí a tranquilidade que eles tiveram. E eles conseguiram arrebentar uma cerca elétrica. Que agora, para nós que temos casa e que colocamos cerca elétrica, nem isso está parando bandidagem mais? Nem que faz, hein, gente? Complicado demais esse prejuízo que nós tivemos. Só que aí a gente continua nessa mesma pegada. Então, foi o primeiro furto que aconteceu em residência, no bairro Vila Matilde, Zona Sul. Vamos ao segundo agora. Outra casa, ainda no bairro Vila Matilde, foi invadida por criminosos na tarde de ontem. Para a polícia militar, a vítima, uma mulher de 53 anos, relatou que ao chegar na residência, por volta das 5 horas da tarde, encontrou a porta da cozinha arrombada. E do local, os suspeitos levaram também uma TV, só que de 32 polegadas, um par de botas, um frasco de perfume, um hidratante corporal e um cofrinho com cerca de 100 reais, viu? A polícia militar realizou, mais uma vez, um intenso rastreamento, mas não localizou o suspeito. A gente não pode precisar e nem falar que pode ter sido que foram os mesmos criminosos, que foram o mesmo bando, que foi a mesma dupla, ou foi a mesma pessoa que cometeu aí os dois crimes, porque no mesmo bairro, na mesma semana aí que a gente vê, uma situação que a gente vê caótica, né? Então, olha a insegurança na Zona Sul de Poço, mas eu não vou parar por aí. Porque aí, ó, então vamos lá, tivemos um no Vila Matilde, dois no Vila Matilde, ambos são na Zona Sul. Nós tivemos outro caso também que foi registrado e a gente sabe da naturalidade de muitos crimes que são registrados, né, gente? A Zona Sul de Poço, infelizmente, existem muitos crimes, infelizmente a gente precisa dar uma atenção especial, viu? Ó, vou dar um recado pra você. Pensou em agilidade para as suas impressões, manutenção de computadores, impressoras, recargas, vendas de cartuchos e muito mais? A sua solução está na Poços Print, recarga expressa, viu? Feita na hora, nós cuidamos também da manutenção do seu equipamento, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica, hein? É, tudo pra seu conforto e segurança. Entrega grátis. Em Poços, ligue 3713-6561 ou peça pelo WhatsApp 99700-4235. A Poços Print está ali na Rua Prefeito Chagas, número 305. Poços Print. Bom, e pra gente continuar essa saga dos crimes, viu? Foram dois no Vila Matilde, o terceiro. Outra residência foi alvo de criminosos ainda na Zona Sul, mas desta vez no bairro Tiradentes, na noite de ontem. Para a polícia militar, a vítima, um rapaz de 37 anos, relatou que saiu de casa por volta das 7 horas da noite e ao retornar às 10, se deparou com a casa arrombada. Do imóvel foram levados uma câmera fotográfica digital e um aparelho celular. A polícia militar realizou um intenso rastreamento, mas até agora também ninguém foi preso. Três, hein, gente? Três casas arrombadas na Zona Sul de Poços de Caldas, duas delas no bairro Vila Matilde e uma Vila Matilde e outra que aconteceu no Tiradentes, viu? Então, isso tudo ontem. Isso tudo aconteceu ontem, né? Então, a gente vê alguma coisa atalhada, não é verdade? Porque acontecer com um espaço tão curto de tempo parece que linear ali também, né? Um foi durante o dia, outro quase à noite, o outro durante a noite, tudo no mesmo bairro, tudo na mesma região, Zona Sul de Poços, viu? Muito, muito lamentável a gente saber isso porque nós temos aí muitas pessoas, a maioria das pessoas ali, moradores, né? trabalham um dia todo, muitos que são comerciantes, às vezes saem, estão lá no centro, a casa fica ali vulnerável, não é verdade? Então, aí numa dessas você vai fazer o quê? Se até ser que elétrica a rapaziada tá conseguindo arrebentar, tá conseguindo estourar, aí fica difícil, não é mesmo? Fica muito difícil, ó. Um celular e cabos USB foram encontrados dentro de uma cela, mais uma, viu? Mais um caso. Foi na manhã de hoje no presídio de Poços de Caldas. Segundo os agentes penitenciários, após uma revista na cela 11, o aparelho celular foi encontrado escondido dentro de uma coberta. Este aparelho foi localizado com a ajuda de um detector de metais. Um reeducando de 24 anos disse que o celular era dele. O aparelho e os cabos foram levados para a delegacia da Polícia Civil. Foi o terceiro caso em três dias, né? Foram três casos em três dias. Um que foi encontrado num fundo falso, outro que foi encontrado com um reeducando que estava indo tomar um banho de sol e o outro agora que foi encontrado no cobertor da cela 11, viu? Então a gente vê a questão, mais uma vez, a gente ressala o trabalho dos agentes de fazer realmente essa revista, essa verificação com detectores e tudo mais. mas por outro lado, a gente vê que tem muito celular lá dentro. Infelizmente, existe essa vulnerabilidade do presídio para entrar as coisas, principalmente por conta daquele acesso pelo cemitério, eles jogam, tentam acertar dentro de uma janela e tudo mais e aí essa rapaziada que está lá fora, eles são pagos para jogar, para levar um celular para tentar entrar com alguma coisa lá dentro. E aí numa dessas, vários celulares são encontrados, terceiro em três dias que nós registramos aqui. Olha, a Rede Delimpa é uma franquia especializada em produtos de limpeza com 35 lojas em todo o Brasil. Na Delimpa você encontra produtos e acessórios de limpeza de qualidade e com os melhores preços, lá você ainda tem um ótimo atendimento com recomendações de quem entende, além do Pinho Gel e do Limpa Tudo, que são exclusivos e os melhores do mercado, você encontra também o OptiMax, uma cera líquida de alta qualidade para pisos de madeira, madeirados, laminados e porcelanatos imitando madeira. Limpa, brilha e não escorrega. Então experimente o OptiMax em sua casa ou escritório ou até no consultório, hein? Venha para a DeLimpa na rua Newton Delgado, número 53, na Vila José Carlos, fone 3721-8124. Olha, os moradores do bairro Jardim das Acácias estão reclamando dos incêndios criminosos que vem acontecendo ali na região. Uma moradora postou nas redes sociais um vídeo que mostra um terreno baldio em chamas. Olha lá, hein? Isso aí de dia, ó. E é aquilo que eu falo, viu, gente? A maioria desses incêndios não são, não é bituca de cigarro. Isso aí é gente que vai lá, coloca o fogo para poder limpar o terreno, né? Que é o que é dito aí por todos, para limpar o terreno e tudo mais, né? E aí, imagina essas casas que estão em volta. Primeiro, essa poluição, né? Da fumaça. Cinzas, então a casa fica cheia de cinza, né? Não dona de casa, dono de casa. A coisa fica feia. Isso é crime. A gente falou muito até ontem aqui, viu, a nossa equipe até flagrou um incêndio, viu, uma mata em chamas e tal. Isso aí é crime. Então, é importante até mesmo você denunciar, viu, incêndio em lote vago, incêndio em qualquer área florestal, área de mata e tudo mais, tem que denunciar. Observou? Entra em contato imediatamente com o 93, entra em contato até mesmo com a polícia ambiental, viu, porque aí eles podem levar lá e podem até dar voz de prisão caso a pessoa seja pega em flagrante. A moradora relata ainda que no terreno tem torres da subestação do DME, viu? Então a preocupação é que o fogo consuma os fios de eletricidade ou se alastrasse até pelas casas, né? A moradora reclamou da quantidade de fumaça que acaba impregnando nas roupas lavadas que são estendidas no varal sem contar o cheirão de fumaça que fica no local, né? O suspeito de ter colocado fogo no terreno não foi localizado e tem essa situação também, né? Até pegar algum produto inflamável que possa estar ali perto de alguma casa e tal, causar uma explosão, um incêndio grave é muito complicado. Então, ó, vamos lá, hein, gente? Conto com a colaboração de vocês. Vamos parar com esse negócio de tacar fogo em terreno aí que vai ficar feia a coisa, viu? Mas, infelizmente, essa época do ano ela tem uma incidência altíssima, né? Olha, na época do frio as pessoas se concentram mais em locais fechados, o que facilita a propagação de vírus e bactérias que causam inúmeras doenças, principalmente as respiratórias. Nesse período é comum a baixa umidade do ar, as alterações bruscas de temperatura e o aumento da poluição atmosférica. Até isso aí, viu? Isso aí é fator preocupante também, viu? A questão de queimadas e tudo mais, isso aí também, ó, eleva cada vez mais as doenças respiratórias crônicas. Rinite, sinusite, asma, enfim, bronquite, tudo isso que pode trazer problemas aí pra todo mundo, viu? A repórter Letícia Fagundes chega com uma matéria completa sobre o tema. Vamos acompanhar. Com o frio, vem o tempo seco e a menor dispersão dos poluentes no ar, fatores que pioram a qualidade do ambiente. Com isso, vem as temíveis doenças respiratórias. O clima, no frio, né, a gente tem um pouquinho, por alguns fatores associados, a gente acaba tendo um pouquinho uma queda da nossa imunidade. Então, esse é um dos fatores que influencia. Ambientes fechados, né, então, circula mais vírus e bactérias ficam mais no ambiente mais fechado, a gente atende a fechar as janelas por conta da temperatura mesmo. E o ressecamento do ar também ajuda bastante, favorece bastante com que aumente mais a frequência dessas doenças. O médico explica quais cuidados as pessoas devem ter para evitar as doenças respiratórias e quem já convive com elas durante todo o ano, quais cuidados tomar. Pessoas que já tem quadro de rinite ou mesmo asma, que são pessoas mais, como a gente fala, uma hipersensibilidade maior, ela geralmente já tem conhecimento dos fatores que podem fazer com que o quadro é pior. Então, se possível, colocar roupas no sol, evitar limpar a casa com vassoura, tentar usar um aspirador ou um pano para não levantar essa poeira que está, procurar, igual eu disse anteriormente, de irrigar o nariz, aumentar o índice de hidratação. Então, evitar esses fatores que realmente exacerbam esses quadros dessas pessoas que acabam sendo quadros que às vezes podem trazer complicações maiores. O otorrino Gustavo Correia destaca as doenças respiratórias que são mais frequentes nesse período e sobre os cuidados com os locais fechados. Essa época, por ser uma época mais fria, mais seca, a gente tem algumas, aumenta mesmo a incidência das doenças respiratórias. Aqui para a gente, na especialidade de otorrino, a gente tem muitos casos de rinite, uma reservação dos quadros de rinite, também temos os quadros de sinusite, as gripes e os resfriados também são muito comuns nessa época. Algumas complicações de pneumonia não chegam até aqui, mas também são casos que nessa época do ano aumenta bastante a frequência. A gente orienta os pacientes sempre em estar, obviamente, mantendo uma parte de uma higiene, se o paciente, se tem uma pessoa doente na sala, evitar um contato direto com essa pessoa, mas, assim, principalmente higienização das mãos, se possível, abrir uma janela para ter um pouquinho de circulação do ar, aumentar a hidratação, aumentar a ingesta líquida, aumentar a hidratação da mucosa nasal com soro fisiológico, estar lavando o nariz. E fomos às ruas ouvir a população para saber se nesse período a maior incidência das doenças respiratórias e os cuidados que as pessoas tomam. Chega essa época a respiração fica meio ruim, né? Por causa da freagem é muito. Nesse dia meu eu peguei uma... Eu vacinei contra a gripe, mas peguei um resfriazinho bem bravo. Eu durmo cedo, não tomo freagem, nada freio eu tomo, nada gelado. Não tomar nada gelado e agasalhar. Eu não tenho, mas eu conheço pessoas que têm e se agrava muito. Se agrava por falta de ar, principalmente pessoas que trabalham em um lugar mais fechado. Agrava, agrava muito. Eu fico rouca, fico difícil para mim dormir à noite, para respirar, sempre tenho que deitar com dois tremeceiros mais altos. Eu já não gosto muito das coisas geladas, eu não sou de abusar a sair à noite para tomar friagem porque eu sei que depois vai me fazer mal. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. É, e hoje fez um friozinho. A Letícia estava até de blusa ali, hein, Lê? Olha só, hein? Essa situação de doenças respiratórias no inverno e até esses fatores alérgicos, viu? Como o próprio doutor até agradecendo a disponibilidade dele também para a entrevista, hidratação, tomar cada vez mais água, não tomar friagem, viu? E a mudança de clima, né, de temperatura, por exemplo, de ontem para hoje a temperatura caiu, mas a previsão segundo o Instituto Climatempo é que para amanhã a temperatura dê uma esquentada, viu? Fim de semana deva ser um pouquinho mais quente aqui em Poços de Caldas. Então, essa mudança de temperatura ela é maléfica demais, viu? Para a saúde de muitas pessoas que têm doenças respiratórias, ou algumas alergias e tudo mais junto a essa questão das rinites, sinusites, bronquites e tudo mais, os ites da vida, né? Então, a gente passa essas recomendações justamente para você que está aí conosco e está espirrando, está escorrendo o nariz aí, está desse jeito, pigarro e tudo mais, então é a hora, viu? É a hora de você que está com aquela coriza e tudo mais também se prevenir porque o frio ainda vai permanecer durante um tempo aqui em Poços. claro que com essas variações dá aquela esquentada, esfria de novo, giada, é meio louco o tempo aqui, mas ainda assim algumas dicas que a gente traz para você e a coisa fica feia mesmo, viu? Ó, gente, eu quero falar agora especialmente com você, vovó, com você, vovô, aqui ó, oral sim implantes, hein? É isso aí, hein? Eu tenho um recado muito especial. dia 26, sexta-feira que vem, é o dia dos avós, então pensando em você, a oral sim implantes está à disposição para devolver o sorriso a todos os avós que merecem, não é mesmo? Então você que é neto, você que é neta, filho ou filha, só ligar, viu? 31 14 0 300, eu repito, 31 14 0 300, a oral sim implantes tem todas as condições para realizar o seu tratamento com implantes dentários e o principal, um atendimento humanizado com o carinho e respeito que você merece. Então, atenção vovó, atenção vovô, sempre é tempo de ser feliz, sempre é tempo de voltar a sorrir, hein? Ligue 31 14 0 300 e chega de sofrer com dentadura e ponte móvel. Oral sim, sua referência em implantes dentários, parceiraça do Plantão 47. Ó, tem gente participando com a gente, viu? e participou, concorreu a pizza, viu? a Aline mandou boa noite, Luiz, estamos de plantão no Jardim Aeroporto, boa noite, Aline, valeu, hein? Continue conosco aqui no Plantão. A Patrícia também mandou pra nós mensagem, boa noite, manda um abraço pra mim, meu filho Fábio, estamos todos os dias de Plantão, viu? Legal, e a Janaína, boa noite, eu e meu marido estamos de plantão com você, Luiz, valeu, Janaína. Ó, gente, nós vamos fazer o nosso intervalo daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, tem muita notícia, muita informação ainda, não esquece não, estamos de plantão. E voltamos em Plantonista, Plantão 47, dessa sexta-feira, se você acabou de chegar, seja bem-vindo, viu? Com muitas notícias, é hora pra você se atualizar, e tá na hora também de um recado, viu? Na hora de manipular sua fórmula, a Farmácia Santa Cecília é o local que você pode confiar. Farmácia completa com manipulação de medicamentos, cosméticos, homeopatia, florais, produtos naturais e chás. A Farmácia Santa Cecília dispõe de um laboratório amplo, com controle de qualidade, e fica bem no centro de Poços de Caldas, hein? Próximo ali é o terminal de linhas urbanas. Telefone, liga lá, 3722-1732, Farmácia Santa Cecília. Sua fórmula é manipulada tão única, como você, parceira do Plantão 47. Olha, gente, um caso que causou polêmica hoje aqui em Poços, hein? O motorista deixou um cachorro dentro do veículo por cerca de uma hora, na manhã de hoje, na área central de Poços de Caldas. Isso aí a gente vê que foi bem ali na Francisco Salles, próximo à prefeitura. O cãozinho foi flagrado dentro do carro que estava estacionado ali na Francisco Salles. Um pedestre que passava pelo local viu o cachorrinho dentro do carro, acionou a polícia e as voluntárias do movimento Força nas Patinhas. Após 40 minutos do registro das imagens, o dono do veículo chegou e foi embora normalmente como se nada tivesse acontecido. A nossa equipe de produção entrou em contato com uma das integrantes do movimento Força nas Patinhas, a Cristina Pasculli, que nos informou que as voluntárias estiveram no local, mas o veículo não estava mais. A Cristina ressaltou ainda que pelo tempo que o cãozinho ficou preso, ele só não desidratou porque estamos no período de inverno, viu? mas configura como crime de maus-tratos aos animais, hein gente? É coisa séria, não é bobeira isso aí, viu? Configura como um crime isso. Então vamos supor que a polícia militar chegasse e você fosse flagrado dessa maneira, você poderia ser autuado e tal, porque é um crime de maus-tratos, viu? e fala a verdade, né? Largar o cãozinho ali, falar que está tudo certo, ficar uma hora esperando praticamente, não está tudo certo, né gente? Olha o risco para o animalzinho, indefeso, estava ali debaixo da, a gente vê que ele ficou ali embaixo, mas às vezes já está até acostumado a ficar, viu? Se ficou hoje, não deve ser a primeira vez que deve ficar dentro do carro, então denunciem mesmo, viu? Acho que tem que ser dessa maneira, você visualizou, hoje em dia a gente está sempre com o celular, tira uma fotinha, denuncia, entra em contato, imediatamente para que providências possam ser tomadas, esse caso felizmente aí não tivemos nenhum problema grave, né? O animal não deve ter desidratado e tudo, até por conta do frio aqui de Poços, nesse período de inverno, mas é um risco muito alto. Um auxiliar administrativo de 19 anos teve a carteira furtada do bolso da calça na tarde de hoje, na área central aqui de Poços. Mais um caso, hein gente? Para a polícia militar, a vítima relatou que estava na rua 15 de novembro em frente ao Colégio Pio 12 esperando um amigo. Quando um homem se aproximou dele, puxou a carteira que estava no bolso da calça e saiu correndo. Segundo a vítima, dentro da carteira tinha dois cheques assinados no valor de R$ 570,00. A vítima relata também que no momento ficou muito nervoso e não acionou a polícia, dificultando assim a identificação do criminoso. pensa bem em dois cheques no valor de R$ 570,00, R$ 1.140,00 de prejuízo que ele vai tomar e nesse aspecto principalmente a gente vê a questão dos crimes que ocorrem à luz do dia. O cara estava ali perto do Pio 12, ali na rua 15 de novembro, perto do SOS, esperando, tranquilo, lá, calmo e tal. Aí quando vê, uma pessoa chega e realiza um assalto. Olha, ninguém está preparado para isso e ninguém deve reagir. Fato, fato. Porém, é muito revoltante termos que falar, ah, pelo menos foi só o dano material. Pensa, um dano material de R$ 1.170,00, R$ 1.140,00. A gente não sabe, quando vê, esse cheque não era dele, era o cheque de outra pessoa que ele teria que descontar, ou era um cheque de alguém que ele estava levando, às vezes era do cheque do amigo que ele estava esperando. Pensa, olha o problema. Fora que uma carteira, ainda assim, ele tem esse risco de ter cartões de crédito, cartões de banco, documentos, né, então agora tem que tirar documentos, segunda via, fora que, hoje em dia, os golpistas, os criminosos são tão espertos que eles às vezes conseguem utilizar o seu nome na praça, né, conseguem utilizar o seu nome aí e de que maneira? Que jeito você vai evitar? né, porque antigamente a gente vinha falar do cuidado que a gente tinha que ter ao andar à noite, em locais afastados, em locais mais escuros, só que atualmente, gente, ó, é de dia, é de manhã, é de tarde, é de noite, claro, mas é revoltante, acima de tudo, porque muitos casos registrados, impunidade, porque muitos, muitos poucos, né, poucos desses casos conseguem reaver, né, esses materiais para o proprietário de origem, agora o cara foi lá, pegou do bolso dele uma carteira, é brincadeira, é sacanagem demais da conta, viu, é revoltante a gente saber que um cara, um trabalhador, tava ali, tranquilo, esperando chegar um amigo, quando vê, chega o outro, pega a carteira dele, sai correndo, como se nada tivesse acontecendo, ele obviamente ficou em choque, né, pensa isso aí, pra qualquer pessoa nunca acontecer um furto, um roubo, você fica em choque, você fica que você não sabe o que você faz, é por isso que demorou pra ele acionar a polícia, demorou pra ele registrar o boletim de ocorrência, mas é aquilo, mais uma vez, viu, a gente reitera a questão dos cuidados, postos de caudas não é mais a mesma, postos de caudas, agora não dá pra gente ficar dando mais bobeira, não, qualquer lugar da cidade, qualquer horário do dia, às vezes ele tava distraído ali, às vezes tava até, né, famosamente, aí muita gente tá com um celularzinho na mão e pá, quando vê, veio o cara, pum, ele nem viu no que ele foi reagir, assim, a essa situação pra tentar evitar um furto, já tava correndo, rapaz, então, a gente tem que ficar mais atento, viu, atenção maior pra todos os, os pedestres, né, porque, infelizmente, os crimes estão aumentando, a gente vê na questão, esses crimes, crimes rápidos, né, esses crimes rápidos, onde vem um trombadinha, pega o celular e corre, vem outro, puxa a bolsa e corre, vem outro, pega a carteira e corre, esses crimes estão acontecendo muito mais do que aconteciam, e a gente tem que usar como exemplo pra alertar a todos, e como exemplo até pra alertar as próprias autoridades, porque, isso aí tá nitidamente atrelado também à necessidade de mais rondas e tudo mais, a polícia faz um trabalho excelente também, mas em alguns pontos da cidade são chamados pontos críticos ou deficientes, né, que nós necessitamos de mais monitoramento, de mais rondas, de mais militares. Muito bem, viu, gente, recado pra você, só aqui no Magazine Luiza da Rua Cis Figueiredo com a Prefeito Chagas, você encontra as melhores promoções da semana, viu, olha só, hein, o Magazine Luiza aqui tem de tudo, meu amigo, viu, uma linha completa de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, pra deixar a sua casa linda e equipada, viu, passa por lá e aproveita e também adquira o seu cartão Luiza com condições imperdíveis, viu, lembrando que é só na loja da Cis Figueiredo com a Prefeito Chagas, temos sofás, temos até brinquedos pra criançada, viu, você aproveita as melhores condições e faz uma comprinha de primeira, Magazine Luiza da Rua Cis Figueiredo com a Rua Prefeito Chagas, parceiraço do plantão, fala que você assistiu aqui, que você vai ter um atendimento especial, hein. Olha, moradores do bairro Itamaraty, na zona leste de Postos de Caldas, sofreram com uma queimada na entrada do bairro, hein, de acordo com o Corpo de Bombeiros, populares relataram que havia um incêndio em uma área urbana próxima ao CRAS do bairro Itamaraty, eu sei bem onde que é aquele lugar, viu, chegando no local, a guarnição realizou os trabalhos de combate às chamas, protegendo a escola e animais que estavam em um pasto próximo ao fogo. Olha só os riscos, hein, gente, escola, bem ali do lado tem um 6, salvo engano, tem um centro de educação infantil pra frente, né, bem pra frente, ali na entrada, indo pra PRF, não é isso? E aí você tem aquela entradinha ali que você vai pro Itamaraty, pro Itamaraty 4, 5 e tal, e aí, bem no meio da pista ali rolando isso, isso aí traz outro risco que é importante ressaltar, essa fumaça aí pode atrapalhar até os próprios motoristas, até os próprios motoristas, viu, aí tem pasto próximo ali, legal, trabalham os bombeiros coitados, nessa época do ano eles tem que trabalhar muito, viu, eles trabalham, não que eles não trabalhem bastante nas outras épocas, mas essa é um trabalho ainda maior, porque são muitos casos, enquanto eles estão apagando um fogo daqui, já tá ligando gente falando que tem fogo de lá, quando eles estão indo pra cá já tem um fogo de cá, a coisa é feia, ainda segundo os militares, viu, foram queimados aproximadamente, foram 10 mil, é isso? Aproximadamente, pode passar pra nós por favor, aproximadamente 10 mil metros quadrados de pasto, viu, pra conter as chamas foram gastos 5 mil litros de água, então foi muita coisa, 10 mil metros quadrados, 5 mil litros de água que os bombeiros precisaram utilizar, e a gente vê o trabalho, como eu disse, viu, acione o 93 imediatamente, qualquer lote que estiver pegando fogo, que possa trazer um risco, tem que ligar, tem que acionar, e tem que ter paciência, porque como eu disse, são muitos acionamentos, hoje em dia, não tá até simples, viu, você diz que o 93, às vezes fica ocupado, às vezes tá tocando, demora pra ser atendido, mas seria persistente também, pra que você consiga denunciar, e que os bombeiros possam realizar um trabalho aí de contenção, e evitar qualquer situação mais grave, né, que pudesse chegar aí, a um passo, que tinha animais, que pudesse chegar a uma escola, um centro de educação próximo dali. A Guarda Civil Municipal iniciou agora mais uma operação presença pelas ruas, avenidas, praças, e parques de postos de caudas. As fiscalizações começaram às sete horas da noite, e seguem até às seis horas da manhã, deste sábado, olha que interessante, ainda mais com festivais, que estão acontecendo várias, várias atividades culturais, isso é muito legal, viu, ter a presença dos guardas municipais. Na noite de ontem, a Guarda Municipal realizou várias ações, nos eventos do Júlio Fest, na área central, e na madrugada, com patrulhamento preventivo pelos prédios públicos, e unidades de ensino nos setores centro, leste, sul e oeste. Essa sensação de segurança é extremamente importante, viu, é muito importante haver essa sensação de segurança, justamente porque os criminosos miliantes, percebendo que tem ali uma viatura da GM, ou uma viatura da PM, de uma autoridade, de uma maneira geral, eles vão ficar também acuados, eles sabem que é difícil cometer um crime ali, foram lá no CAIC também, na Zona Sul, então, eles vão pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de cometer um crime, viu, porque ali a probabilidade dele ser pego é bem maior, por isso, parabéns à Guarda Municipal, abração aqui para o inspetor Marcelo Gavião Basso, diretor da GM, que consegue desempenhar essas operações, e acho que é isso que é legal, viu, operações, a Guarda Municipal, ela está passando por um processo de transição, não é mais a Guarda Municipal de antigamente, que era desrespeitada, não é para ser, não é para ser, eu acho que cada vez mais tem essa integridade, essa personalidade, enquanto policial municipal, enquanto uma polícia municipal, acho que a tendência cada vez mais é haver essa transição, e realmente ajudar a população, trazer essa sensação de segurança, agir como age, no caso que nós abrimos o programa aqui hoje, falando do pessoal que estava furtando lá no CCZ, agir como age em matérias que nós realizamos também das fiscalizações junto a motocicletas no município, agir como age em diversas operações que são feitas durante a madrugada com usuários de drogas e traficantes também em pontos aqui de postos de caudas, então está de parabéns a GM que faz essa operação, então vai até amanhã de manhã, não é isso? Até sábado de manhã para realmente evitar esses crimes que podem acontecer, principalmente durante este festival de inverno. Olha a Mari, corretora de imóveis há mais de cinco anos no mercado imobiliário de postos e região com o compromisso de realizar sonhos, residenciar o Manacá da Serra em lugar nobre com linda arquitetura, a partir de cento e quarenta e sete mil reais, além disso também você tem financiamento diretamente com a construtora sem juros e sem burocracia, viu meu amigo? Tem Parque das Orquídeas no Jardim das Azaleias, bairro nobre da cidade por cento e trinta e quatro mil e novecentos reais, também com financiamento direto com a construtora sem juros, residencial Montreal no Monte Verde com dois quartos, sendo uma suíte, varanda gourmet e elevador por cento e cinquenta mil, financiamento com a construtora sem juros imóveis a partir de noventa mil para investimento, então visite, hein? Visite o site mariferreira.com.br com imóveis a partir de noventa mil reais, bom demais, o WhatsApp é o 35999122657, dá uma ligadinha, dá uma, manda um zap lá, manda uma mensagem que com certeza vai dar negócio, e você vai realizar o sonho da sua vida, viu? Ó, neste período de férias, a população de Poços de Caldas está tendo uma oportunidade de participar do projeto de Zumba. As aulas do projeto foram realizadas na tarde de ontem no bairro Country Club dentro do salão da Igreja Santo Expedito. As aulas são ministradas pela professora Ângela e quem quiser pode participar, viu? Basta marcar presença às quintas-feiras no salão Paro, que legal, hein? Bastante interessante, viu? Porque essa luta contra o sedentarismo incentiva a prática de esportes, a Zumba, que principalmente ano passado estourou, né? Essa modalidade esportiva que é uma dança, fitness que nós temos aí e que tem também aí de maneira gratuita a população. Gente, você já teve a impressão de que quanto mais baixa a temperatura, maior a sensação de fome? Pois é, é bem isso, viu? Durante o inverno, o organismo, ele aumenta o gasto calórico para manter a temperatura do corpo estável e, consequentemente, ele pede um maior consumo de alimentos para que ele possa equilibrar essa equação, viu? Os alimentos hidropônicos para quem busca alternativas mais saudáveis e sustentáveis de alimentação são ótimas opções. A gente vem com uma matéria especial sobre o assunto, viu? Essa alimentação e é, meu amigo, fica frio, dá vontade de comer mais doce, mais sopa, não é mesmo? Chega mais, Letícia, com a matéria completa. Para se ter uma alimentação saudável, é preciso ficar atento ao que é consumido. Além dos vegetais orgânicos, hoje temos uma outra alternativa, que são os hidropônicos. Conversamos com uma nutricionista para saber a diferença nutricional entre eles. Cada indivíduo tem uma individualidade bioquímica, clínica, então as necessidades nutricionais, elas são calculadas de acordo com o indivíduo. Em relação ao hidropônico, a gente não pode dizer que ele é livre de agrotóxicos. Então, para uma pessoa que precisa de um consumo mais natural, aí o ideal seria o consumo de alimentos orgânicos. E viemos a uma fazenda de plantação de vegetais hidropônicos. O agricultor fala da diferença deles para os orgânicos. Quando a gente fala em um plantio convencional, aquele plantio no solo, que você tem o contato direto com o solo e a água subterrânea. Quando a gente vem para a hidroponia, a qualidade dela é você suspender toda essa produção do solo. O solo é o mecanismo de patógenos, nemateomídeos, que vem te trazer pragas à sua plantação. do momento que você eleva esse seu cultivo, você já não vai ter mais um problema dessa contaminação por patógenos, por que seja vírus ou bactérias. Então, você tem uma qualidade extrema da sua produção na hidroponia. A nutricionista Helena Previato fala da importância de uma alimentação saudável e quais os benefícios os vegetais hidropônicos podem trazer. Consumo de frutas, verduras e legumes, independente da forma de produção, mas de uma forma geral, o consumo desses alimentos, seja na forma hidropônica, ele tem vários benefícios que são os benefícios em relação à composição nutricional. Então, são fontes de fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos como fitoquímicos, que tem efeitos cardioprotetores, tem efeitos na redução do risco de doenças crônicas como, por exemplo, obesidade, diabetes tipo 2, osteoporose, doenças inflamatórias e alguns tipos de câncer também. E o agricultor fala ainda da quantidade de agrotóxicos e a durabilidade dos vegetais hidropônicos. Quando a gente fala sobre a hidroponia, por ela ser um sistema isolado, ela tem um diferencial do solo que ela é muito suscetível a uma contaminação. Então, como eu tenho uma bancada gerando aqui que utiliza água com os nutrientes, se eu coloco um agrotóxico nessa banca, consequentemente, ela vai carregar para essa e para aquela. Visando isso, o mercado rural começou a desenvolver para a gente defensivos biológicos. Esses defensivos biológicos não fazem mal à planta e não fazem mal à saúde humana. É utilizado o controle para pagas alguns adesivos que é chamativos para elas. Esses adesivos são os responsáveis por pegar pragas como inseto, que geralmente vai me danificar a plantação. Não preciso usar os inseticidas. Geralmente, o solo, como ela está ao tempo, ela sofre muito com incidência solar, com chuva, com geadas. Então, ela fica um pouco mais prejudicada. Nesse sistema aqui, como ela está isolada, ela está protegida por lona, ela já tem uma resistência maior à hora que sai daqui. Ela já sai ensacada e enraizada. Ela geralmente aguenta duas vezes mais que o produto convencional. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. É interessante a gente saber que temos mais opções, né? E infelizmente, viu, pra você que está de dieta ou que está pensando desde o começo do ano pra entrar numa dieta, viu, o inverno é um veneno, viu, porque a gente fica com frio, fica com mais fome, ainda. É complicado, viu, mas a dica que a gente tem é essa alimentação hidropônica. Olha, plantonista, a drogaria americana que a rede de farmácia do seu jeito, ela continua com descontos imbatíveis em medicamentos de uma maneira geral e qualidade lá em cima, hein. entregas em toda a cidade pedidos pelo 3714-8363 com a taxa de apenas R$5,00, viu. Temos drogaria americana na Francisco Salles 246, na José Remedio Preza 206, na CIS 987, na João Pinheiro 980. Entregas em toda a cidade pelo 3714-8363, então agora você tem drogaria americana até na sua casa, viu. Drogaria americana é a rede de farmácia do seu jeito. Muito bem, pessoal, vamos conferir mais algumas participações, pessoal que tá mandando aquele abraço, aquele salve, a Maria, boa noite, Luiz, manda um abraço pra nós aqui na Zona Sul, um abração pra vocês, gente, valeu Zona Sul, sempre conectada também aqui ao plantão 47, hein. Ó, o Daniel mandou boa noite, um grande abraço pra você e sua equipe, Luiz, brigadão, Daniel, valeu mesmo, e Campestre, lá de Campestre também nós temos uma participação, a Tamires, boa noite, Luiz, estou de férias aqui em Poços assistindo um plantão. Obrigado pela audiência, hein, ó, nós vamos pro nosso pequeno intervalo, você não sai daí não, hein, a gente volta daqui a pouquinho com o plantão 47. E voltamos, hein, programa plantão 47, eu vou dar um recado pra vocês, só na La Shop Acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da cidade e região, hein, porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes e uma equipe de arquitetas e consultores altamente capacitados, então venha, venha cá, venha nos fazer uma visita na La Shop Herreira e Geminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos, Lar Shop, Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, número 36, no bairro Cascatinha, em Poços de Caldas, telefone 3712-5000, 3712-5000. Ó, lembrando que a gente tem pizza hoje, hein, pessoal, isso mesmo, daqui a pouquinho nós revelaremos aqui o sortudo ou a sortuda da pizza da sexta, viu, já é tradicional, toda sexta-feira nós temos um sorteio de pizza aqui da Cabana Pizzaria, viu, você vai buscar na próxima semana e vai se deliciar saboreando deliciosas pizzas lá da cabana, viu, ó, daqui a pouquinho vai participando, vai mandando mensagem pra nós, nós até já colocamos de novo aqui o WhatsApp pra você mandar quero ganhar uma pizza, galo, pelo amor de Deus, me ajuda a ganhar essa pizza, manda pra nós que se você tiver a sorte será aí contemplado com o Vale Pizza do Plantão 47. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada de hoje três homens com cargas de materiais roubados avaliadas em 14 mil reais. Os suspeitos foram presos ali em Pouso Alegre, viu, de acordo com a PRF, os homens são suspeitos de integrar uma quadrilha que vem deixando prejuízos aos caminhoneiros em diversas cidades do sul de Minas. A Polícia Rodoviária Federal abordou os suspeitos no quilômetro 864 da rodovia Fernão Dias e depois de uma perseguição inclusive, hein. Durante a abordagem os policiais encontraram no porta-malas do veículo um par de faróis e três peças de embreagens de caminhões avaliados em 14 mil reais. Os suspeitos disseram aos policiais que haviam roubado a carga próximo a três corações e que levariam o material até São Paulo. Eles foram presos e encaminhados junto com a carga apreendida para a delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre. As vítimas que tiveram os faróis roubados foram identificadas. Agora pensem, acho que nessa semana nós tivemos rodas de caminhão que foram roubadas aqui em Poços. Agora nós tivemos essa situação que foi em Pouso Alegre que foram interceptados na Fernão Dias. E o que eu falo são valores muito altos. Então faróis que foram furtados uma carga no valor de cerca de 14 mil reais. 14 mil reais. Essas cargas também eles são saqueadores mesmo, né? Porque eles visam realmente em conseguir obter sucesso obter aí um lucro roubando muitas vezes a carga de um caminhão que está parado e tudo mais ou até o próprio caminhão, né? Muito tenso. Ó, teve início hoje e segue até amanhã o Bazar Beneficiente em prol da Igreja Ministério Nova Aliança com Deus. No Bazar tem de tudo um pouco, viu gente? Pra todos os gostos e pra todos os bolsos roupas, sapatos pra crianças também adolescentes e adultos vale a pena então passar pelo local e ainda contribuir com a igreja o Bazar ele acontece anota aí ó, Avenida Portugal número 815 no Parque das Nações ou na sul de Postos de Caldas e com início às 10 da manhã e segue até às 6 horas da tarde, viu? Então hoje já foi temos amanhã a partir das 10 horas da manhã pra você aproveitar e o mais legal de tudo é aquilo às vezes você vai lá contribui, ajuda vale muito a pena você poder ajudar as pessoas também que estão realizando esse Bazar dando alguma doação fazendo alguma compra e doando essa roupa pra alguém também porque não ó, tá na hora de você conhecer o Armazém Empório Gourmet e dar aquela turbinada na sua cozinha hein, rechear a sua cozinha tem tudo lá ó, vinhos especiais licores, cervejas cervejas especiais sucos temos frios e chás dos mais variados tipos além de produtos a granel no Armazém Empório Gourmet a sua festa do fim de ano tá garantida então conheça no facebook.com barra Armazém Empório Gourmet na Avenida Magda Pinto Amarante 132 fone 35 3713 44 91 viu e a sua festa tá garantida agora viu fim de semestre nós temos aí você quer fazer um happy hour quer fazer um amigo invisível um amigo secreto com a firma aproveitando as férias dá um pulinho lá no Armazém Empório Gourmet você já faz uns petiscos e compra até mesmo um presente pra moçada beleza Armazém Empório Gourmet o representante do sindicato dos servidores públicos de Poços de Caldas dirigente Samuel Carvalho visitou na manhã de hoje o Britador no local o dirigente sindical pôde conversar com os servidores e aproveitou a oportunidade para esclarecer várias dúvidas dos servidores com relação a consolidação das leis do trabalho CLT então interessante também esse trabalho que a gente vê essas visitas são sempre importantes em todos os setores os sindicatos têm que atuar e realmente contribuir com os servidores nesse caso o Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais e o DME comemoram resultados da primeira fase do projeto IF Solaris o projeto desenvolve ações que propiciam a reeducação de consumo de energia e consequentemente causam menos danos ao meio ambiente diante de tantas ações o projeto IF Solaris torna-se referência nos programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento e o IF Sul de Minas chega ao sexto lugar no ranking das instituições de ensino mais sustentáveis do Brasil é muito legal isso viu nós temos inclusive essas placas são lá no IF é importante ressaltar isso viu essas placas ficam lá no IF Sul de Minas e é bastante legal haver esse contato junto ao Departamento Municipal de Eletricidade esse conhecimento a ser repassado para a academia para que estudos possam ser realizados então bastante interessante um projeto de muitos outros que o IF desenvolve com maestria aqui em nossa cidade com alunos de toda a nossa região de todo o estado que vem até de outras regiões do país então muito fera viu esse projeto IF Solaris que nós temos também esse desenvolvimento dele aqui em Poços de Caldas vou dar mais um recado para você da Ótica Contacto viu é promoção imperdível agora na compra de uma armação ganhe suas lentes monofocais visão simples é isso mesmo viu comprou ganhou para mais informações consulte o regulamento na loja Ótica Contacto o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço onde fica fica lá na Francisco Salles 256 e o telefone é 3721 5043 a lá a lá Ótica Contacto viu Francisco Salles 256 dá um pulinho lá fala que você acompanhando o plantão você vai ter um atendimento especial certo ó é um assunto bastante interessante para a próxima segunda-feira inclusive aqui em Poços viu a Receita Federal inaugura o recinto especial para despacho aduaneiro de exportação Redex em Poços de Caldas na próxima segunda-feira no Distrito Industrial do Município o Redex é um recinto especial para despacho aduaneiro de exportação que facilita o controle de liberação das cargas para o comércio exterior com diversas vantagens para os exportadores são vantagens para você entender como redução do custo do transporte uma vez que os veículos não necessitam aguardar o trâmite burocrático no destino tem redução do transit time que é exatamente essa transição o tempo carga desembarcada com preferência na ordem de embarque no destino autoridades aduaneiras próximas do exportador agilizando o prazo de desembaraço também então a carga ela segue de maneira internacionalizada e lacrada por uma autoridade aduaneira da Receita Federal e proporciona maior rapidez na operação de trânsito aduaneiro até o destino e é bastante legal a gente saber que tem essa evolução para a Receita Federal existem informações de que a Receita Federal deixaria de ser uma delegacia da Receita Imposto para se tornar um posto e tudo mais mas ainda assim acho que é muito importante o Posto de Calos é uma cidade polo um polo do nosso sul de Minas Gerais e por isso é sempre importante agora essa evolução quero mandar os parabéns também aqui para o nosso querido auditor fiscal e delegado da Receita Federal Michel Lopes Teodoro tem desenvolvido um trabalho ímpar aqui em Postos de Caldas e para toda a região está de parabéns mesmo por esse trabalho organização de tudo da equipe da RF da Receita Federal Impostos isso tudo quem sai ganhando é a população quem consegue realmente resultados é a própria população hoje que tem um atendimento bem rápido específico também na Receita Federal com agendamentos de tudo então bastante legal mas essa novidade vai ser às 11 horas da manhã o início desses trabalhos do Redex viu essa parte aduaneira dados divulgados pelo portal da Transparência do Estado de Minas Gerais apontam que a transferência de impostos do governo do Estado para municípios caiu 6% entre as 10 cidades que mais receberam repasses no sul de Minas em 2019 isso é de janeiro a maio comparados ao mesmo período do ano passado viu juntas as 10 cidades do sul de Minas que mais receberam repasses no primeiro semestre arrecadaram 439,1 milhões de reais contra 467,3 milhões no mesmo período de 2018 Poços de Caldas que é a maior cidade do sul de Minas vai receber 73,6 milhões mas o que é curioso é que Poços é formado por mais 166 mil habitantes e recebe por exemplo o mesmo que extrema com apenas 35 mil habitantes recebe mais impostos 77,1 milhões coloca na tela inteira por favor essa imagem pode deixar parado naquela tabelinha para a gente para a gente ver as outras cidades os dados e tudo mais justamente sobre a questão da importância disso só pode deixar congelado nessa Pouso Alegre que teve 92,1 milhões em 2019 então também diminuiu a 5,45% recebido em 2018 97,4 extrema teve então um aumento porque a cidade extrema também ela tem desenvolvido muitas empresas o setor principalmente industrial tem crescido demais uma variação positiva de 2,79% e já Poços de Caldas recebeu 73,6 milhões e uma diminuição de 6,09% quase 5 milhões de reais a menos aí nós temos Varginha Itajubá Passos Alfenas Lavras Três Corações e São Sebastião do Paraíso figura na décima colocação tendo recebido 18,5 milhões sendo que diminuiu 13,93% se comparado ao ano passado que foi para 21,5 foi inclusive a maior disparidade a maior redução seguida depois por 12,21% da cidade de Passos 11,57% da cidade de Lavras mas a gente vê da importância cada vez mais de investir-se em indústrias nesse setor Pouso Alegre da mesma forma que tem também o investimento alto em indústrias e por isso os impostos são mais altos e extrema com certeza o distrito industrial que tem arrebentado empresas multinacionais internacionais lá naquela cidade que tem aí muito menos habitantes do que em nossa Poços olha só a Superseg é uma empresa genuinamente Poços Caldense que atua 10 anos no mercado de segurança e automação e oferece monitoramento 24 horas que você pode acompanhar até pelo próprio celular a Superseg também tem cercas elétricas câmeras alarmes informática de redes automatização de portões interfones sensores e tudo que você precisa para deixar segura sua residência ou até mesmo sua empresa faça um orçamento com a Superseg pelo fone 35 3712 3807 ou pelo whatsapp 98853 6119 entre no site também www.superseg.com.br Poços de Caldas recebe neste mês o projeto 9 meses o que esperar quando está esperando eu acho muito legal desde o título já é muito interessante o projeto o objetivo é ajudar as futuras mamães a se prepararem para a chegada do bebê e tirarem as dúvidas do pós-parto a palestra será realizada amanhã às 9 horas da manhã agora o melhor é que a participação é gratuita a repórter Letícia Fagundes chega com outros detalhes deste evento que acontece em Poços de Graça Exatamente Galo está sendo realizado em Poços de Caldas o projeto 9 meses o que esperar quando está esperando o objetivo é levar informações para as futuras mamães com a chegada dos bebês e também sobre pós-parto quem vai falar com a gente hoje é a ginecologista e obstetra Amanda Patrese Amanda fala pra gente como é que vai acontecer esse evento a gente planejou esse projeto vão ser alguns encontros para mães e principalmente para gestantes no intuito de preparar essa mulher tanto para uma vivência positiva da maternidade do pré-natal do período de gestação e prepará-la para o pós-parto para a chegada desse bebê dos cuidados com o bebê da amamentação então a gente criou um projeto onde vão ocorrer nove encontros com palestras palestras bem interativas para que a gente possa passar a informação e também tirar as principais dúvidas das mães dessas gestantes e acolher as principais angústias desse período quais são as maiores dúvidas das mamães com a chegada do bebê na verdade existem algumas dúvidas já no pré-natal que envolvem as mudanças que a gravidez traz para o corpo então há muita dúvida do que é normal e não é normal sentir conforme a gravidez vai avançando um pouco de dúvida com relação aos tipos de parto qual é o melhor tipo de nascimento a chegada do bebê os primeiros cuidados bastante dúvidas relacionadas à amamentação ao primeiro ano do bebê a introdução alimentar então a ideia é que a gente possa falar de todo esse caminho que a futura mãe vai percorrer e fala pra gente como é que faz pra participar tem algum custo não tem custo nenhum a gente montou esse projeto de palestras e vão ser encontros gratuitos então não tem custo a gente pede pra fazer uma inscrição prévia pra gente ter uma melhor organização então pode entrar em contato pelo telefone do espaço ou via rede social e vai ser amanhã aqui no espaço primeiros laços na rua Ouro Preto número 376 quem não conseguir fazer a inscrição ou decide vir de última hora também pode vir não tem problema e fala pra gente mês que vem vai ter uma semana especial falando sobre a amamentação né isso no mundo todo a primeira semana de agosto é a semana mundial da amamentação pra que a gente conscientize e faça ações em prol da amamentação trazendo informação e trazendo conteúdo sobre a importância de se incentivar e dar suporte pra amamentação então tá jóia muito obrigada doutora Amanda é isso Galo Letícia Fagundes para o plantão Pois é pessoal acho que é bastante interessante esse trabalho também né muito obrigado mais uma vez a Letícia porque a gente sabe desse esse tempo de espera esse pré-natal é sempre importante se preparar psicologicamente pra que depois seja um processo maravilhoso né como tem que ser ó pensou em agilidade para suas impressões manutenção de computadores impressoras recargas vendas de cartuchos e muito mais a sua solução tá onde? na Poços Print é isso aí viu tem recarga expressa feita na hora também nós cuidamos da manutenção do seu equipamento oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica tudo para o seu conforto e segurança entrega grátis em Poços ligue 3713 6561 ou então peça pelo WhatsApp 9700 42 35 Poços Print fica onde? na rua Prefeito Chagas número 305 vai lá faz seu orçamento e vai dar negócio tem muita gente participando com a gente lembrando que logo em seguida nós vamos revelar a nossa pizza é a pizza do plantão dessa sexta a Jaqueline fala já que ela mandou um boa noite adora assistir o plantão 47 sempre com ótimas reportagens brigadão Jaqueline a Rita boa noite Luiz um ótimo fim de semana para vocês valeu para você também Rita para toda a sua família e o Germano Miguel mandou também mais um boa noite para todos valeu Germano nós voltamos daqui a pouquinho inclusive com o sorteio da pizza não esquece não estamos de plantão e voltamos daqui a pouquinho nós temos pizza no nosso sorteio do plantão mas eu quero dar uma dica sensacional para você que está com problemas com impermeabilização e até mesmo a questão de infiltração umidade e mofo o doutor infiltração tem a solução rapidez limpeza e praticidade essas são as principais características dos serviços do doutor infiltração falando um pouquinho também daqui a pouquinho nós temos o nosso sorteio e ainda com 5 anos de garantia utilizando o método inovador e produtos com nanotecnologia que penetram nas superfícies isolando a umidade e prevenindo a infiltração então liga 35998971616 fala com o Luciano e solicite o seu orçamento sem compromisso viu doutor infiltração parceiraço aqui no plantão 47 finalmente as melhorias estão acontecendo no bairro Jardim Kennedy 1 e 2 na zona sul de Poço servidores da Secretaria de Obras estão realizando trabalhos da instalação de aduelas de concreto no ribeirão da Avenida Platina e de reparo na rede de esgoto da rua Magnésio além disso a região deve ganhar um novo espaço de lazer e ainda a revitalização do centro de educação infantil Catavento o CEI atende a 212 alunos segundo dados do censo escolar de 2018 em educação infantil olha só pessoal como nós temos pizza daqui a pouquinho é hora de falar da cabana pizzaria você sabia que a cabana tem almoço aos domingos e feriados a original pizza de costela você só encontra por lá almoço todo domingo e feriado e tem feijoada também tem de tudo viu além disso nós temos o nosso salão lá no Jardim Amarines o drive-thru na João Pinheiro pizza você pede de um lado e pega do outro ela pronta viu e lá no nosso salão deliciosos sabores tem a pizza de costela quatro queijos que eu gosto muito também a de mussarela que é fenomenal tem um chopinho tem brinquedoteca e claro tem muita qualidade na Avenida João Pinheiro nosso drive-thru e no Jardim Amariles na Avenida João Ferreira Gonçalves 3712-6074 olha gente o Chorinho Solidário levou a obra de Jacob do Bandolim para os pacientes da Santa Casa o músico Guilherme Cabral Monteiro realizou apresentações e realiza durante as terça-feiras deste mês de julho no hospital o projeto Chorinho Solidário é apoiado pela lei municipal de incentivo à cultura e o músico passa pelos quartos e pelas alas do hospital com o Bandolim tocando grandes clássicos o projeto contempla outras instituições da cidade como a VOC Lar dos Velhinhos a Pai Elvira Dias Damas de Caridade Vinha do Senhor e o Colégio 7 de Setembro a reação dos pacientes ao som do Bandolim é única porém invisível a alegria de todos os contemplados parabéns pela iniciativa e na manhã de hoje o saxofonista Marcel Charles Pereira garantiu a alegria dos pacientes da Santa Casa também viu uma belíssima apresentação instrumental ele que é saxofonista passou por diversas alas contagiando os pacientes com música de qualidade e tranquilizante muito bom parece que ali também ele passou pela Santa Casa hospital da cidade a gente sabe muito da importância disso tudo aqui em hospitais instituições da nossa cidade olha gente o recado pra você a maior volta às aulas de postos e região está de volta a Artipel preparou várias novidades pra você arrasar compre agora e já garanta a coleção de cadernos Xlibra 2020 a maior variedade de canetas como brush estabilo e posca marca texto apagável e muito mais e as mochilas e estojos da Kipling que não podem faltar não é mesmo? duas megalojas no centro Assis 674 e Rio de Janeiro 121 sigam nosso Instagram pelo arroba Artipel papelaria muito bem Artipel que está até renovando a sua loja da rua Assis pra melhor atender você uma cooperativa de dentistas completa 20 anos de existência em postos de caudas mas quem ganha o presente é a própria população isso porque neste final de semana a instituição promove diversas atividades esportivas no Parque Municipal Antônio Molinari o evento é de graça e todos podem participar a Letícia chega com os detalhes desta ação É isso mesmo Galo uma cooperativa de dentistas está realizando em postos de caudas diversas atividades esportivas é pra ninguém ficar parado é a primeira edição do X Esportes agora eu vou conversar com o gerente da Uniodonto o Márcio Ostanelli Márcio fala pra gente como é que será a realização desse evento Então nós estamos preparando em parceria com a Prefeitura de Postos de Caudas através da Secretaria de Esportes um grande evento no Parque Municipal Antônio Molinari neste sábado e domingo onde serão praticadas várias modalidades esportivas como vôlei futebol society skate bicicross e também os aulões algumas dessas modalidades inclusive está sendo feita a divisão nas modalidades masculina feminina e infantil as pessoas que gostarem de prática tanto assistir ou mesmo jogar com exceção das modalidades de vôlei e futebol que as inscrições já estão encerradas porque havia necessidade da Secretaria fazer os chaveamentos das competições mas o bicicross o skate e os aulões estão abertas ainda a participação basta as pessoas procurarem a Secretaria de Esporte ou mesmo no local para que possa então fazer a sua participação além das modalidades esportivas nós estamos preparando um dia muito intenso bastante animado as pessoas que comparecerem e prestigiarem o nosso evento encontrarão no parque também algumas atividades que serão feitas através da Secretaria de Cultura nós vamos ter lá a apresentação de um grupo de circo a apresentação de um grupo de fantoche e teremos também para as crianças modalidades os brinquedos infláveis pula-pula pipoca algodão doce vamos ter apresentação de música uma banda vai estar se apresentando no sábado à tarde então assim será um dia um final de semana não somente um dia mas um final de semana muito interessante muito atrativo e esperamos que a população prestigie e compareça os nossos usuários também prestigiem porque é um evento que estamos preparando com bastante carinho então todo mundo pode participar né crianças jovens adultos sim sim nós teremos lá atividades para todos os gostos todas as idades vamos estar com o pessoal fazendo orientação de higiene bucal para as crianças vamos ter distribuição de brindes sorteios de brindes então será assim um final de semana bastante divertido e esperamos ter a participação de todos Márcio fala pra gente por que realizar um evento esportivo né para comemorar os 20 anos da Uniodonto então este ano é um ano um marco importante na história da Uniodonto estamos completando 20 anos de fundação e nós entendemos que através do esporte a forma que nós temos de melhorar a qualidade de vida de termos uma condição bastante favorável para a população estamos aproveitando uma estrutura muito rica muito linda que é o parque municipal e que de uma certa maneira é pouco utilizado né então nós entendemos que através do esporte nós temos a oportunidade de estar passando para a população uma condição de entretenimento no final de semana por isso tá joia obrigado Márcio então é isso Galo muito lazer e diversão para todo mundo esse final de semana com imagens de Márcio Pinto Letícia Fagundes para o plantão muito obrigado Letícia e agora você que está aí conosco vai acompanhar as promoções da sertaneja com Luiz Felipe Sioff quem aí gosta de promoção eu gosto então preparei para você ofertas incríveis que a Casa Sertaneja Eletro traz especialmente para você começando com a queridinha a panela de pressão mais vendida do Brasil panela de pressão 4 litros e meio panelux apenas R$ 39,90 é oferta para tremer sua televisão temos também para você que quer comprar um ferro de passar novo nós temos ferro de passar multilaser por apenas R$ 39,90 pode bater o oferta melhor da cidade temos também para você que gosta de um produto diferenciado para fazer um sanduíche gostoso sanduicheira multilaser apenas R$ 49,90 é promoção exclusiva para você que nos assiste pela TV Plan e temos também para você que está precisando trocar de telefone telefone em teu braço sem fio com o identificador de chamadas Ibina por apenas R$ 99,90 você é o meu convidado para as ofertas arrasadoras aqui na Casa Sertaneja nós não perdemos negócios vem bom gente chegou ao fim mais uma edição mas temos pizza eu não esqueci viu já estou aqui já está aqui comigo o nome da ganhadora viu quem será hein a nossa querida Maria Aparecida Zanetti lá do Vila Nova parabéns Maria Aparecida levou a pizza viu você busca então na próxima semana entre as 3 e 5 da tarde nós entraremos em contato claro também com ela a ganhadora da pizza e fica por aqui o Plantão 47 dessa sexta-feira gente ó já aproveita até para me despedir viu segunda-feira Paulo Marcelo retorna de suas férias por isso eu volto as reportagens estarei com vocês também no programa Giro Esportivo hein olha só muito obrigado pelo acolhimento a companhia de todos espero ter agradado a todos passado a informação como meu papel de jornalista e apresentador aqui a você meu querido plantonista a gente se vê por aí tá certo uma boa noite a todos e não esquece não sempre estamos de plantão abraço boa noite até mais tchau então 47 apoio cultural oral sim sua referência em implantes dentários ou boa o e o o o o o Obrigado.